Rato, rato, da revista ao Alvança, orator Alfredo Silva para Casa Edito, Rio de Janeiro. Sou um grande rapazana, faço um negócio de rato, sustento uma e uma mana, preciso de quatro gatos, mas o que me faz afligir, agora o que mais me dói, é de não poder infindir, mas rato de Niterói... Pois é, si mesmo, ando cavando, sempre pôs palha-pato, sempre pôs palha-pato, por essas ruas, tô comprando, comprando rato, 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 rato. Ah, mas é o diabo, agora é uma atrapalhada dos diabos, exigem atestado de vacina, certidão de batismo, e depois nem todos os ratos servem. Para um negócio incerteza, arranjei um sindicato, me fiz gente a comprar rato, para tornar a vender, cangalharam minha ideia, mataram minha fubilança, meteram-me na cadeia e acabou-se aquela bança. Pois é, si mesmo, ando cavando, sempre pôs palha-pato, sempre pôs palha-pato, na minha gaita, vou tocando, tocando rato, 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 rato. Ah, mas é o diabo, você não pode viver, não é? Já exigem os ratos em conserva, não é? Faço um negócio de rato, sou um grande ratazana, se sinto um mano e uma mana, dois filhos e quatro gatos, mas o que me faz afligir, agora o que mais me dói, é de não poder impingir, mas rato de meterói, pois é si mesmo, ando cavando, depois palha-pato, depois palha-pato, na minha gaita, vou tocando rato, 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 rato.